É necessário que haja um sistema regional de inovação que funcione e que seja capaz de mobilizar os agentes, os interlocutores. E isto temos a falar da parte pública, mas também, obviamente, da parte privada, nomeadamente o setor empresarial. Neste mesmo documento, já a nível de prioridades temáticas para políticas públicas, fala na área da promoção da competitividade da economia, da inovação e investigação e desenvolvimento tecnológico, fala de que é necessária a ligação entre a produção do conhecimento e o tecido produtivo, portanto, que é fundamental estabelecer esta ligação e esta âncora para, numa perspectiva de desenvolvimento económico. Ainda neste mesmo documento e também na perspectiva já de políticas públicas para o Horizonte 2020, falamos aqui, e é o que nos dá um total enquadramento desta ação que estamos aqui a apresentar, que é, é fundamental na área do desenvolvimento empresarial, um trabalho consistente e continuado de sensibilização da procura, suportado em medidas de demand-oriented, em vez de supply-oriented. Portanto, temos que trabalhar mais próximo das empresas, de quem vai ter a procura e a necessidade de alguns financiamentos, e esta atração, até porque as empresas, e é uma questão também cultural e também de níveis de desenvolvimento, e também até de mudança de comportamental, esta atração das empresas pressupõe a existência de um apoio técnico de proximidade, que estimula o comportamento proactivo, de justificação da procura de incentivos, que contribua para a diversificação dos promotores de investimento. Isto quer dizer que as empresas, e nós temos o conhecimento, porque este programa que estamos a lançar, já teve uma primeira iniciativa piloto de intervenção em quatro empresas, e foi-nos sempre referido por estas empresas que é muito importante este apoio in-house. Portanto, nós vamos dar a consultoria, vamos acompanhar as empresas a criar sistemas de gestão, de inovação internamente, porque muitas delas desconhecem que existe, e mesmo que conheçam, não têm capacidade, se afirmam mesmo, não têm capacidades internas de criação de procedimentos que facilitem a inovação nas empresas. Portanto, o que é que se propõe, aposta a fase de identificação do problema, apresentar aqui a solução, que é este programa de gestão de inovação nas empresas existentes. O que se pretende é oferecer às empresas um conjunto de serviços para apoiar iniciativas de base inovadora, aumentando, desta forma, a competitividade e a visibilidade dessas mesmas empresas. Como é que vamos fazer? Vamos fazer um ambiamento integrado e sistematizado das atividades e práticas de ideias, isto é, nós não vamos transformar as empresas, vamos fazer uma aproximação às mesmas, e fazer não só o levantamento do Estado das mesmas, como também depois sugerir processos internos, com os recursos que eles têm, com as pessoas que eles têm, tentar otimizar tudo o que, a capacidade instalada que as empresas já têm e, dessa forma, também, através de criação de processos internos e sistemáticos, favorecer a sua propensão, a propensão das empresas para inovar. Portanto, vamos fazer diagnósticos em oito empresas, a começar já em setembro, sinalizar constrangimentos e necessidades, porque é que elas não têm qualquer projeto de investigação e desenvolvimento e inovação, identificar possíveis soluções, trabalhar também ao nível da criatividade, uma área muito importante, a nível da transversalidade também das equipas, isto é, a inovação e a criatividade entre a empresa, pressupõe um trabalho de multinível, isto é, não é só um nível de um departamento, é cada vez mais importante envolver todo o tipo de colaboradores, até porque pode haver um problema até que se passe na porta do armazém, ou sistematicamente na zona do armazém, e que outras pessoas com poderes de decisão não tenham conhecimento, não valorizem suficientemente essa lacuna. Portanto, a nossa ideia é de falar um pouco com todos e dinamizar aqui também um espírito de equipa e de comunicação até. Ser recomendações para a implementação de algumas medidas corretivas e, dentro dessas possibilidades de medidas corretivas, também fazer a implementação de algumas soluções. Portanto, vamos em setembro selecionar já as empresas, as empresas depois podem manifestar o seu interesse junto do SEM ou também, posteriormente, junto da ACIF, Associação Comercial e Industrial do Afonchal, que é a nossa parceira operacional neste programa. Fazer, depois, passamos a uma fase já dentro das empresas, levantamento das atividades de inovação, devemos identificar esses constrangimentos, muitas das vezes tivemos, pela nossa outra experiência, verificamos algumas situações em que, efetivamente, a comunicação, muitas das vezes era o maior problema, a comunicação entre a empresa. E há N metodologias que se podem implementar que visam minimizar. Depois, fazer um estudo, um documento para apresentar à gerencia da empresa, com esse gap analysis, essas dificuldades, e depois, de identificar algumas possíveis soluções, fazer uma implementação de uma correção. A nível de cronograma, isto é um programa para começar, como disse, começa agora, no fim de agosto, com este lançamento, já depois, pretendemos ter já em setembro, as empresas intervencionais selecionadas. Esta é mais uma iniciativa de um departamento da Vice-Presidência que visa ajudar o tecido empresarial regional. Aliás, a nossa palavra de ordem tem sido sempre ajudar, 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 neste momento de crise, no mundo, na Europa, em Portugal e também aqui na região. Mas nós somos, de facto, um instrumento efetivo para a ajuda. Não promovemos conferências para anunciar situações que não têm utilidade nenhuma, nem para os empresários, nem para os trabalhadores. Nós estamos a promover situações que, de facto, interessam às empresas e aos trabalhadores dessas empresas. Eu diria que, sublinhando, que temos que resistir promovendo a mudança. Resistir promovendo a mudança. Porquê? Porque os tempos são outros, é preciso adaptarmos aos novos tempos e é preciso descobrir soluções, não para anunciar problemas, mas para resolver os problemas que se vão deparando às pessoas, às empresas e aos empresários e aos trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.